Sabe quando você olha aquele look Pinterest ou olha algum look que eu fiz e pensa assim meu Deus, mas eu não consigo! É porque às vezes está faltando esses pequenos detalhes que se você vai incluindo no seu look vai deixando ele muito mais legal. Oi, eu sou a Guide e eu estou aqui para te passar muitas informações de moda para que você aprenda a se divertir na hora de se vestir. E no vídeo de hoje a gente vai ver 5 dicas na hora de você criar looks monocromáticos. Calma que apesar desse nome meio estranho, looks monocromáticos nada mais é do que você repetir a mesma cor completamente no seu look. Esse é um dos jeitos mais fáceis de você conseguir uma elegância no seu look, uma criatividade e também uma alongada na silhueta porque você fica tudo da mesma cor, então fica mais alongado. Esses são alguns motivos para você criar um look monocromático mas também você pode criar simplesmente para se divertir e para ter mais opções no seu armário. A primeira dica na hora de pensar em combinar esse look é que não precisa ser exatamente o mesmo tom da cor. Às vezes a gente imagina que para criar esse look tem que ter exatamente aquele rosa com o mesmo rosa e não precisa. Você pode criar com tons um pouquinho diferentes que pode ficar muito, muito interessante a sua combinação. A segunda dica é você prestar muita atenção também nas modelagens das peças. Quanto mais legal e mais divertida for essa modelagem, mais diferente for uma modelagem alongada, tipo um casaco alongado ou algo assim, mais legal o teu look tende a ficar mais moderno e mais criativo. Então sabe daquela hora que você vai comprar uma peça colorida e você fica na dúvida se ela vai render ou não do seu armário? Se você tiver mais peças daquela cor, você já sabe que vale a pena você investir porque daí você vai criando várias composições desse look monocromático e vai ficar muito legal. Na terceira coisa para pensar é na textura das peças. Porque sim, faz muita diferença quando você está criando um look monocromático você colocar texturas diferentes no look. Isso vai fazer ele ficar mais legal e mais interessante também. Então olha como são pequenos truques, coisas que nem sempre a gente presta atenção, mas que fazem a diferença no look todo. Sabe quando você olha aquele look Pinterest ou olha algum look que eu fiz e pensa assim, meu Deus, mas eu não consigo. É porque às vezes está faltando esses pequenos detalhes que se você vai incluindo no seu look vai deixando ele muito mais legal. Para você ver como não tem certo e errado. Como você vai construindo o look da sua maneira. E já que a gente está falando de look monocromático, a quarta coisa é você prestar atenção no sapato, na meia. Todos esses elementos também fazem parte da composição do seu look e também pode deixar o monocromático muito mais interessante. Veja que essa quarta dica já é uma outra camada, né? Já é uma dificuldade maior na hora de você criar o look. Mas nada impede que você chegue lá, que você crie esse look e que você saia por aí maravilhosa. A quinta e última dica é que você pode pensar no monocromático nas cores mais simples do seu armário. E não só nas cores que chamam mais atenção. Por exemplo, o jeans azul que você tem no seu armário com uma blusinha azul já temos um look monocromático. Claro que a calça preta com preto também, né? Mas assim, às vezes você pensar então nesses outros itens, mesmo nos mais básicos e pensar que são looks monocromáticos vai ficar super legal. E aí, as inspirações que eu falei até agora te ajudaram a dar uma olhada no seu armário, a pensar nas cores que você tem ou até, a partir desse vídeo, começar a montar looks monocromáticos? Me conta aqui embaixo se eu te encorajei. Deixa seu like nesse vídeo e passa para as amigas que quanto mais gente tiver essa informação, mais mulheres vão ser livres e se divertindo com a moda. e o mundo vai ficar muito melhor assim. Vocês não concordam comigo? Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!